Sabe que esses dias eu me vinguei da minha mãe, que ela tava com um celular bem velho. E ela veio falando, ai filho, a mãe tá com um celular antiguinho já, né? Eu falei, é? Ela falou, é, eu queria outro celular. Eu falei, só se eu tirar do cu. Nossa! É revigorante, eu vou dizer pra vocês. Mas é muito doido, porque a gente cresceu nessa geração. Eu lembro quando eu tinha, tipo, uns 8, 9 anos, era, acho que, uns 8, 9 anos, bateram palma na frente da minha casa. Minha mãe falou, vai ver quem que é. Porque a mãe nunca ia, né? Pra quem cresceu em família de pobre, sei o que eu tô falando, né? Ela baixava e falava, vai você, que às vezes é o cara do edredom. Minha mãe não podia ver um cadete vendendo coisas que ela já mandava. Ela comprava, ela falava, vai ver. Aí eu atendi, falou, oi? O cara falou, tem um dinheiro aí? Eu falei, mãe, tá pedindo dinheiro. Ela falou, só se eu tirar do cu. Não vou falar isso pro cara. Eu falei, então, não tem. Aí ele falou, tem alguma coisa pra comer? Eu falei, mãe, tá com fome. Ela falou, não tem nem pra nós, vai ter pros outros. Eu falei, desculpa, amigão. Aí o cara falou, e um copo d'água? Eu falei, ô mãe, ele só quer um copo d'água. Minha mãe falou, Afonso, um copo d'água e um boquete não se nega pra ninguém. Tinha oito anos de idade. Oito anos. Eu levei esse copo d'água com medo desse cara pedir o boquete. Não, porque se ele pede, eu não ia nem como dizer não. Eu não tinha nem como falar. Minha mãe fala, Afonso, tá demorando. O que tá acontecendo? Você que falou. Minha mãe é demais. Minha mãe é fantástica. Tava agora, é, domingo, dia das mães. Fui na casa da minha mãe. Tava cozinhando pra ela. Sou um filho que cozinha quando não quer levar a mãe pra almoçar fora. E aí eu tava fazendo comida. Ela sentada atrás de mim. Minha tia fazendo maionese. Eu cozinhando. Eu tava assim. Do nada, ela falou, Afonso, a gente precisa de uma arma. Meu irmão no quarto, eu falei, Jack, o que você andou fazendo aí, pelo amor de Deus? Ela falou, não, a gente precisa de uma arma. Eu falei, da onde você tirou isso? Ela falou, o presidente que falou. Falei, o quê? Ela falou, é ela. E falou na TV, todo mundo precisa de uma arma. Falei, não mãe, ele não falou que todo mundo precisa. Ele não falou que é obrigatório, é opcional. Ela falou, como assim? Eu falei, só tem quem quer. Ela falou, então eu quero. Falei, pra que você quer uma arma? Ela falou, pra fazer inveja pra Márcia. Olha as ideias da minha mãe. Eu quero uma arma pra fazer inveja pra Márcia. Passar na frente da casa da Márcia. Falei, é meus tapoers, né, Márcia? Você acha que eu não sei que você tá com a minha forma de pudim, Márcia? Fazer pudim numa forma quadrada fica ridículo. Não, tá maluco. Sabe o quê? Eu nunca daria uma arma pra minha mãe. Porque é o seguinte, minha mãe é aquelas véias. Contextualizar. Que ela tá conversando com a pessoa, que pode ser a pessoa mais importante do mundo. Você faz, no céu, ela fala, minhas roupas no varal. E sai no meio da conversa. Mas bota Jesus na frente dela. Ela fala, Jesus, só aguarda um pouquinho. Que o senhor anda na água, minhas roupas não. E ela vai. Então minha mãe vai correr com as armas. Ai, minhas roupas. Com a arma embaixo do braço. Falando, vai, Afonso. Não daria uma arma pra minha mãe. Vocês querem dar pra mãe de vocês a arma, o problema é de vocês. Eu não dou pra minha mãe. Minha mãe com chinelo e cinto, ela fez estrago. Imagina com a arma. Ali, ia ser o Thanos. Metade da população ia... Minha mãe tá achando que a arma é obrigatória. Agora, todo mundo tem que ter uma arma. Não, não é todo mundo. Porque as pessoas, na verdade, não é todo mundo que sabe que existe uma lei e que existe a posse e a porte. Quem é contra a posse e o porte de arma? Bate palma, por favor. Quem é contra? Quem é a favor? Quem é a favor? Bate palma. Engraçado, teve gente que não bateu nenhuma das duas vezes, né? Porque a pessoa tá falando, não, esperar legalizar direitinho, enquanto isso eu vou ficar na minha, não quero arrumar confusão. Pra quem não sabe a diferença de posse e porte de arma, posse você pode ter arma, mas só em casa, tá? Você pode ter arma, só em casa. Que eu acho um pouco desvantagem. Porque se o ladrão vem te assaltar na rua, você tem que convencer ele até a sua casa. Fala, passa o celular. Fala, ok, vou te dar o celular, mas se você quiser ganhar mais mil contos, você vem até em casa. Você vai convencer, você vai deixar no celular, relógio, fala, vem, vem. É muito subjetivo essa coisa do posse de arma, né? Porque você para pra pensar um mendigo. Ele tem posse de arma, automaticamente ele tem o posse de arma. Porque a casa dele é em qualquer lugar. Você fala, você não pode. Fala, mas aqui é minha casa. E aliás, se eu quiser, eu posso te dar um tiro que você tá invadindo a minha casa. Sabe quem que mais vai sofrer com a posse de arma? Sabe quem que é a pessoa que mais vai sofrer? Testemunho de Uvá. 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 O que é isso?